Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Poderosa Energia das Três Almas Procuro nesta noite, em todo o seu poder e glória, eu diga o seu nome. Invoco todas as suas poderosas energias e suas magias, para que abra dentro do seu poder, sempre os portais das suas forças, ó treze almas, e seja sempre consagrado, agora e sempre, nesse momento, que nesse momento, todos os portais sejam abertos, a partir da agora, na sua força, em seus mistérios e destinos. Senhor e senhores amados e poderosos, nesse momento, me traga amarrado, nas suas mãos, ó treze almas, nome da pessoa amada. Para que essa energia esteja agora atuada, sempre forte e poderosa, com os poderes das suas energias e forças, que através das suas almas, que através das suas almas, esteja agora, a me trazer, nesse momento, qualquer lugar que lhe esteja, mas traga amarrado, e se rastejando feito cobra, aos meus pés, nome da pessoa amada. Para que as suas energias façam agora voltar, o mais rápido possível, para as minhas mãos, seja de onde lhe esteja, nome da pessoa amada. Para que volte o mais rápido possível, para as minhas mãos, e nesse momento, através das treze almas, esteja agora consagrado, todas as energias, para que venha, muito carinhoso e doce, e meigo, e manso, igual um cordeirinho, só para eu fazer, tudo o que eu quiser e desejar. Para que fique sempre em minhas mãos, ao me obedecer em tudo, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da energia dos seus poderes, para que essa energia esteja sempre forte e poderosa, dentro dos seus alcances, dentro das suas energias, para que agora, neste momento, que a sua força esteja sempre ao meu caminho, para que venha sem demora para a minha vida. Você, meu amado, meu amor, meu homem. Nome da pessoa amada. Para que seja daqui para a frente, que eu possa sempre te comandar por inteiro. Veja em mim, nesse momento, o seu amor, daqui para a frente. Para que os seus encantos, ó treze almas, recaia sobre o meu amado, agora. Nome da pessoa amada. Para que essa energia seja para sempre em minha vida, e que as luzes do seu poder caia sobre o meu amor. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da energia das treze almas, para que essa energia venha e se consagre agora. Ó poderosa energia, faça em nome das treze almas, trazendo para mim de volta o mais rápido possível, louco de amor e muito apaixonado por mim. Meu amado, nome da pessoa amada. Para que essa energia fique tão forte e sempre definitiva, para que nunca saia em seus caminhos, esteja sempre a firmar e consagrar você todos os dias da minha vida. Para que você esteja sempre em meu caminho, para que você esteja sempre em meu caminho, e sempre vai estar. Nome da pessoa amada. Poderosas energias das suas forças, para que fique sempre em minhas mãos, de uma vez por toda. Nome da pessoa amada. Venha e me ame somente a mim. Diga o seu nome. Ó poderosas forças das treze almas, me faça muito feliz e venha cheio de tesão e amor. Que seja muito carinhoso sempre comigo, e que não consiga mais olhar para nenhuma outra mulher nessa vida. Salve as treze almas, salve as suas forças, salve a sua glória e a sua energia. Assim eu peço que as suas forças cubra, com as suas energias, o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias, nesse momento, faça ser tão forte e se entregue a mim de vez, seja agora. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das treze almas, forte e sempre, seja mais rigoroso e mais forte. Agora, faça, nesse momento, uma grande magia, uma grande puxada em sua vida e me traga. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias sejam definitivamente, para que venha se rastejando sempre aos meus pés. Ó poderosas treze almas, aonde você se esconde, as almas vão te achar e vão me trazer. Nome da pessoa amada. Salve as almas, salve a energia, salve a luz. Para que esse encontro seja agora firmado para sempre. Em todo o seu poder e glória, para me trazer amarrado e preso às minhas mãos. Nome da pessoa amada. Para que venha para minhas mãos e seja agora, dentro das suas linhas e dentro do poder das forças das treze almas. Me traga, nome da pessoa amada. Pelas suas forças e em todo o seu poder, eu peço a vós que esteja sempre ao lado do meu amado. Nome da pessoa amada. Eu só quero que esteja em minha casa nesse momento e nunca mais saia da minha presença. Meu amado, nome da pessoa amada. Poderosa as forças das treze almas. Se erga agora com as suas forças e todo o seu poder, seja agora, nessa noite. Que as forças da noite esteja sendo feita esta poderosa amarração definitiva. Para que as suas correntes vá em sua direção e me traga agora, nessa hora. Nome da pessoa amada. Ó poderosas treze almas, para que seja esta poderosa amarração nessa energia tão poderosa e forte. Para que sinta em seu coração bater tão forte por mim, de tanto amor e desejo. Nome da pessoa amada. Ó treze almas, toda poderosa e forte, lance as suas magias. Todo o seu poder, seja agora, eu determino. E peço a vós nas suas consagrações, nas suas energias, nas forças da sua falange, nas energias das almas do campo santo, a energia que vai dentro das suas forças, as energias que estão ao seu redor, a energia das almas que fazem os seus trabalhos de amor, que fazem trabalhos para vós nesse momento. De qualquer intenção, seja agora favorável para mim e me traga o meu amado. Nome da pessoa amada. Poderosas almas, forte, lance as suas magias. Todo o seu poder, seja agora, eu determino. Eu peço que amarre. Nome da pessoa amada. Para que nas suas forças e nas suas essências, em todo o seu poder, ó treze almas, me traga agora, se rastejando, feito cobra, para perto de mim e seja agora o meu amor. Nome da pessoa amada. Minhas almas poderosas, treze almas, esteja sempre a me atender, em qualquer situação, qualquer perigo, esteja sempre ao meu lado, para que a sua presença seja forte e poderosa, para trazer o meu amado agora. Nome da pessoa amada. Vibre com as suas energias, em todo o seu poder, e faça esta poderosa amação estar cada vez mais forte e atuando, com todo o seu poder e toda a sua energia. Nome da pessoa amada. Para que, a partir de agora, nunca mais me abandone. Ó meu homem, meu amor, seja para sempre só meu. Diga o seu nome. E nas forças dos seus poderes, nas forças das suas energias, estou aqui a pedir, acramar o seu poder. Eu tenho fé em vós, e sei que vós vai me atender, porque vós já está trabalhando para mim, com todo o seu poder neste momento, com toda a sua energia, assim como eu peço para mim, tudo de bom, para que me ajude, ó Três Elmas. Na parte do amor, eu também peço aos casais que estão passando pelas mesmas dificuldades. Eu peço a vós, ó Três Elmas, que vá em sua força, em suas essências do amor e da paz, despeje sobre todos os casais, para que eles tenham a união perfeita e volte cada vez mais amorosos um para o outro. Assim eu desejo. Ó poderosas Três Elmas, eu também quero que a energia de vós, da paz e do amor, se estenda sobre todas as nações, os países, para que traga a paz e o amor. Só assim vão vibrar na energia, na força da luz, na força da paz. Assim seja, assim serás, e assim está feito. Que assim seja. Nesse momento de oração, onde estou a pedir para as Treze Elmas, para que realize os meus pedidos, e também vou pedir para as pessoas e pelos países, eu tenho meus pedidos, e também vou fazer os pedidos para as outras pessoas e pelos países. Fazer os pedidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que essa energia sempre esteja a vibrar na paz e no amor Para que realize agora todos os meus pedidos Nesta noite Está em suas mãos, ó treze almas Daqui para a frente Para que o meu amor venha manso e fiel, amoroso e dócil Feito um cordeirinho Nome da pessoa amada Para que nossa vida seja aberta com a paz e amor e a felicidade Para que reine sempre a união entre nós Nome da pessoa amada Para que nessa hora possamos nós se casar Que lhe peça eu em casamento Nome da pessoa amada Ó poderosas treze almas, tudo vós pode E que as forças das energias de vós Através das almas do campo santo Chegue agora, vir, na sua direção Com toda paz e amor A trazer para minha casa Nome da pessoa amada Poderosas forças A vós tem treze almas Eu sei que não vai falhar comigo Com as suas energias Somente me veja O meu amado Que sinta bem somente Ao me ver E estar sempre ao meu lado E nas suas forças Ó treze almas Seja feita esta poderosa amarração amorosa Nome da pessoa amada Para que seja tão forte e tão bela Que estremeça a terra E abale o seu coração Nome da pessoa amada Para que dentro das suas forças Sinta a minha falta E venha sempre ao meu lado Nome da pessoa amada Poderosas energias de vós Ó poderosas treze almas Para que nós sejamos muito felizes Através das suas bênçãos Ó treze almas Eu peço vós que consagre esta energia E todo este poder Para que esta energia esteja agora Forte e firme entre nós E una e faça esta união Nome da pessoa amada Diga o seu nome Para que esta energia esteja muito forte E abençoada pelas treze almas E não consiga parar de pensar em mim Que a sua presença me peça em namoro Juntos para sempre nós vamos ficar Através das treze almas Não tenha mais vontade de sair de casa Sempre esteja ao meu lado Venha ficar só comigo E que não queira sair sozinho A não ser em minha companhia Vós é poder, é glória, é luz Ó treze almas Eu peço que nesta noite esteja consagrar Toda esta energia e este poder Para que esta mação amorosa Seja feita agora Nome da pessoa amada Para que dentro dos seus poderes Vai anunciar o meu nome em seus ouvidos Diga o seu nome Que assim seja E sempre serás Através do universo Através da força Do astral Esteja agora a firmar para sempre Esta energia do amor E da paz Sobre o corpo de Nome da pessoa amada Nas suas energias Eu peço que venha Através das suas forças Através da sua glória Ó treze almas Para que vós Faça esta energia E me atenda Os meus pedidos Para que esta energia Sinta Toda a força E todo o poder E venha agora Correndo para a minha casa Nome da pessoa amada Poderosas forças Das treze almas Para que meus desejos Somente Esteja agora Firmado E consagrado Nas suas forças Ó treze almas Esteja agora Fazer este milagre Em minha vida Seja feito agora Nessa força Em seu poder Ó treze almas Para que a partir de agora Seja forte este trabalho Para que esta oração poderosa Venha cada vez mais ser Forte e poderosa Eu prometo Através dessa poderosa oração Divulgar aos quatro cantos Dessa terra Em forma de Reconhecimento Amor Por vós Ó treze almas E sei Quanto mais Eu divulgar As almas Vão trazer Para mim E vai vir Direto Para minha casa Então eu sei Que devo Divulgar Esta oração Para que eu tenha O meu amado Ao meu lado Que assim seja E sempre serás Vós É poder e glória Dei luz Ó treze almas Abençoe as energias Abençoe as uniões Dessa força Desse poder Das treze almas Eu peço As treze almas Que abençoe A união De todos Os casais Que abençoe Esta energia Da paz E o amor Sobre Todos os países Que recebam Esta energia Da paz E do amor Sobre eles Para que Encontre A verdadeira paz Que vem Lá do alto E que essa energia Traga As bênçãos Sobre todos Os países E que eles estejam A comemorar Dentro da paz E do amor Que assim seja Através das treze almas Que assim é de ser Salve as treze almas Salve a sua luz E salve a sua glória Que assim seja Para tudo sempre Amém